Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Presto uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar Olha que pintamos E as mãos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que escolhemos Apenas seu amor que hoje é menos Respo uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol E o balanço Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Sem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Sem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Tá bom! Ai, 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 ai Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de pé Eu vim querer Vem meu céu, meu pão de pé Eu vim querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor foi bom demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Não vai ter fim Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Uma boa noite E uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Vim curar a dor desse mal de amor Na boate E quando a noite Vem se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a damada noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui Eu bebi demais E não consigo me lembrar E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite Da boate azul Garçom Olhe pelo espelho E não consigo me lembrar sequer O nome que ela deixa no salão E não consigo me lembrar sequer 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 Vivendo A consciência Da dor do teu corpo divino E pelas mãos do destino A mim tu viestes Tenho ciúme do sol Bom o ar e do mar A consciência Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme Na roupa Que tu penses Te procurei pela casa Desde agora comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de abuso Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Faltou o teu beijo Faltou o teu corpo No meu peito Saí pela cidade Louco de saudade Chupa fortes de paixão Você E aqui tem a flor Então a fé Coração Não encontra Não encontra Encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Ou não tem graça de mim De encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Pra encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim As mãos pra cima se todo mundo quer ver Galera lá na frente Aqui Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te peço Que é o fim, vai! Podem até te dar prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Foi sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, sol e verão Saudade e faixa, na verdade Meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim E aí? Foi sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, sol e verão Saudade e faixa, na verdade Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver, você vai ver Você vai ver, você vai ver Você vai ver Eu vou ficar no verso triste de paixão Eu vou ficar no verso Eu vou ficar no verso